Já estou tirando aqui, certo? E é isso. Põe a comida por minha conta. E adivinha? Carta e aveja. Significa que vamos ter um frango ao vinho. Mas primeiro vou arrumar essa bolinha aqui. Essa pia. Não se resta pra daria. E a limpa. Obrigado, meu Deus. Vai vir, meu Deus. Procurar uma chave pra abrir o vinho. Um abrindo. Tenho esse, mas tenho mais. Prático. E sofisticado. Porém não está aqui. Vamos abrir assim mesmo. Lembrando, temos aqui um chileno Merlot, quem entende de vinho, sabe do que estou falando Vou fazer um pouquinho de frango, porque pode ser que não dê certo Você que não sabe como abrir um vinho, fica a dica aí Uma das coisas fundamentais para se conhecer um bom vinho Isso aqui, a rolha, na rolha já vem a espécie de cana, chile Isso aqui é a parte escurinha, bem escura, é a que fica com contato com o vinho, significa que o vinho está maturado Curado O cheiro, olha Vou colocar aqui na primeira, né Tomar um pouquinho Dica para experimentar vinho Você vai, para conhecer, degustar Você vai, já está entrando em outra Depois eu vou fazer um vídeo só com isso Com os vinhos que eu tenho aí Você vai, deixar em um canto e em outro da boca da mochicha Para sentir E aí vai deixar ele descer Não vai, tipo, engolir rápido Vai deixar ele descer suavemente Pronto, desceu E aí Tem muita gente que não tem o costume de tomar vinho seco Aí, ah, vinho seco não presta Aí está aí o segredo Se você pegou, bebeu Ele vai, você não está acostumado com isso Para aprender a tomar vinho seco é isso Ele vai descer suavemente E Qual a diferença do vinho seco para o vinho Tinto, vinho suave Para o vinho suave É O vinho seco Ele não vai Não vai fazer mal algum Não que o suave faça, né Mas ele já tem um doce Que é acrescentado ali nele Então esse vinho aqui Vai ser o soldo da uva Não tem mais nada Então por isso que é É Recomendado Médicos Recomendam tomar Uma taça de vinho por dia Eu, às vezes, tomo uma garrafa Porque com uma taça Faz bem para o coração Com a garrafa fica Imortal, né Só lembrando Que essa receita Que não é receita Seguida nem nada Eu faço Tipo, vou fazendo, né É Do jeito que eu acho Que vai ficar legal Vou só colocar um pouquinho aqui Aqui mesmo, né Vou descer no copo Porque não tem medida aqui Não vou medir Como eu falei, não vai ser receita Um pouquinho só para dar um Ó Sempre Um vinho Um bom vinho Ele vai vir com uma Rolha dessa E é difícil para Tampar depois Por quê? Porque a rolha bem Assim Como ela é Muito boa Ela Engarrafa da vaca E fica ali Né É Muito tempo Quanto mais tempo Melhor Ela vai Quando tira A tendência é Quando a rolha é ruim Né Os vinhos Paralese Coloca rolha De qualquer coisa De qualquer madeira Então ela tira Do mesmo jeito Coloca novamente Ela tampa Essas não Fica mais grossa Ó Ó Aqui E aqui Não sei se dá para entender Aí Você só é pegar e inverter Entendeu? Como tá Para não ficar aberto Só inverter e pronto Para não ter desgaste Beleza? Então Qual é o próximo passo mesmo Que eu me perdi aqui Por falar do vinho Próximo passo é fazer Vou deixar aqui Por Algum Tempozinho Uns 5 minutos E já volta Tá bom? Vamos colocar aqui Um pouquinho de Comim Aleatoriamente Né Não vou passar quantidade aqui Porque isso é uma receita Que eu tô fazendo Não é pega de ninguém É a gosto Um pouquinho de tempero completo Só um pouquinho que já Já tá temperado aqui Um pouquinho de clorante Um pouquinho de páprica Coloca aqui Mas quando tiver no fogo Eu coloco mais Tempo isso Vamos ao fogo E aqui Coloca no fogo baixo Um pouquinho de manteiga Para forrar o fundo aqui Agora vou fazer um Só que eu não Tô sem tempo Então não vou Mas eu gosto sempre De cortar um óleo Para dourar Uma cebola Mas é importante Colocar Deixa esquentar um pouquinho Eu vou pegar o frango Que tá aqui E vou apenas jogar Olha aí Um pouquinho de pão Tampar um pouquinho Esse caldo daqui a pouco eu vou jogar aqui dentro Aproveitar o O tempo Tomar outro ovinho Importante O segredo é esse De vez em quando tomar ovinho que vai fazer Isso não faz toda a diferença Prontinho agora Vamos pegar esse caldo Jogamos aqui Tampar aqui Só vou mostrar como é que está aqui Olha como é que está Aí vamos tampar Deixar um pouquinho E vamos ver como é que está Ficando Olha Parece que está bom Pronto Pronto Só esperar um pouquinho E já Apagar o fogo Prontinho Está aí Sequinho Já estou tirando aqui Certo E é isso Só vou colocar no prato Mostrar como é que Que foi Deve estar Valeu Já se inscreva no canal Se não é inscrito Meta o dedo no like Aí Beleza Frango pronto Frango pronto Só mostrar aqui Como é que Ficou para você Não é porque fui eu que fez Não Mas ficou Top de linha Sem contar com o caldo Então é isso aí Deixa o seu like no vídeo Se inscreva E Bora comer Ok E aí